Importante, para cortar papel color plus, para cortar papel craft, para cortar papel de scrap, aqueles papéis já estampados, não precisa colocar marca de registro. Se você colocar marca de registro, a máquina vai ficar procurando uma marca de registro lá e ela não vai cortar direito. Então, não precisa, por quê? O papel é todo vermelho, por exemplo, se eu for fazer uma caixa lego dessa cor vermelha, a caixa é toda vermelha. Então, em qualquer lugar que ela cortar, vai estar certo. Não tem perigo da máquina cortar errado, porque ela pode cortar em qualquer lugar. A gente só precisa colocar marca de registro quando tem impressão e depois recorte. Agora, quando não tem impressão, a gente vai cortar um papel todo branco, ou um papel craft, ou color plus, ou scrap, um papel já estampado. Não precisa marca de registro, tá bom? É só colocar o papel colorido já na base e colocar o molde aqui vazio mesmo, ó, sem nada nele. E colocar lá na base para cortar, desse jeito. E aí, você só vai vir aqui, ó, em enviar e vai selecionar aqui a força e a velocidade da sua lâmina, da sua máquina, certo? Então, é dessa forma aqui que a gente faz para cortar color plus e para cortar papel craft, ou papel já estampado. Não precisa de marca de registro. E aí, você vai vir aqui.